Boa noite Curitiba! Que alegria, que privilégio estar aqui com vocês Celebrando Nessa festa de aniversário dos 80 anos de Paulo Leminski Aqui na pedreira que tem o nome dele É um privilégio poder fazer essa celebração Ele está muito vivo entre nós E vou fazer aqui a minha homenagem Vou dizer um poema dele pra vocês Além Alma Meu coração lá de longe faz sinal que quer voltar Já no peito trago em bronze Não tem vaga nem lugar Pra que que eu quero um negócio que não cessa de bater Mas me parece um relógio que acaba de enlouquecer Pra que que eu quero quem chora se eu estou tão bem assim E o vazio que vai lá fora cai macio dentro de mim Viva Leminski Eu vou fazer agora Uma canção que O que ela diz É uma espécie de espelho invertido Do que diz esse poema E é uma parceria com a minha querida amiga Musa de Leminski Alice Ruiz Alice Ruiz Pra gente cantar junto Sufura não estou sentindo nada Sufura não estou sentindo nada Sufura não está sentindo nada Nem tendo medo nem que o uniforme não vai dar mais pra chorar Vem pra ir Socorro como uma alma Mesmo que tem nada Me ingresso as suas perdas E já não sinto amor Nem dor Já não sinto nada Socorro como que ele tem no coração E eles já não fazem nem apanham Por favor Vem pra ir Socorro como uma alma Qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta De quantos sentimentos Daí tem que ter algo que se sinta Qualquer coisa que se sinta De quantos sentimentos Daí tem que ter algo que se sinta Socorro como uma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhado Socorro Já não sinto nada Socorro como uma alma Mesmo que tem nada Me ingresso as suas perdas E já não sinto amor Nem dor Já não sinto amor Já não sinto nada Socorro como que ele tem no coração 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 Algum que sirva Muito obrigado Que beleza